Hoje vai ser a primeira vez que eu vou colocar a CB no Track Day Tô indo pro autódromo, chegando lá, eu explico pra vocês melhor Já tô aqui no autódromo, ó, do lado da minha negona E hoje é o dia, rapaziada, pra quem não me conhecia, pra quem chegou agora aqui no canal Eu sou piloto de motovelocidade, já fazem 11 anos, sou tricampeão brasileiro Só que recentemente eu me aposentei, tá ligado? E se você não viu esse vídeo, eu tô deixando aqui pra você assistir Clica lá e você vai ver por que eu me aposentei Temporariamente, tá? Eu vou voltar, mas é o seguinte Tô trazendo bastante coisa de Track Day agora, de conteúdo de rua Que é uma coisa que eu não fazia antes aqui no meu canal E também recentemente peguei essa CB1000 aqui Pra poder ficar com ela, poder filmar uns vidinhos na rua Poder filmar uns vidinhos com o Bruno E eu tô fazendo uma série dessa moto, mano Então se você quiser assistir desde o começo Eu vou deixar ou no final do vídeo ou no lugar dessa tela aqui Um botão pra você voltar e ficar vendo todos os outros episódios até o dia de hoje E pra quem me acompanha aqui, viu que no episódio passado A gente teve um probleminha na moto, um probleminha na vela Mas já foi resolvido e deu tempo de arrumar a moto pra vir pro Track Day Então hoje a gente vai dar um rolezinho aqui no Track Day Pra ver como que a CB1000 se comporta na pista Eu vou falar pra vocês o que eu achei da performance dela A suspensão dela tá toda original Como eu mostrei pra vocês no episódio passado Eu tentei dar uma reguladinha na suspensão Mas pra deixar ela top mesmo pra andar na pista Tem que desmontar, tem que fazer direitinho, tá ligado? Então chega de enrolação, chega de falar Vamos colocar o capacete e vamos ver como que a CBsona se comporta numa pista de corrida Então vamos lá, moleque Chegou a hora de colocar a CBsona pra testar no autódromo Ela tá totalmente original, só com escape Vamos dar uma voltinha um pouco mais devagar aqui Porque meu pneu tá frio Vou falar pra vocês o que eu achei dela O que eu tô achando da dinâmica dela O que eu tô achando de como ela se comporta na pista, beleza? Até pra quem tem... opa, errei as marchas aqui que eu tô acostumado com o caminho invertido Até pra quem tem CB1000 Poder ter um feedback a mais dela na pista Bom, andando devagar aqui eu já tô percebendo Que a bichona é mole, velho Pra andar aqui na pista tinha que preparar a suspensão dela De motor, mano, vamos ver daqui a pouquinho É que por enquanto eu tô esquentando o pneu só É, realmente... É, mano, realmente de motor Eu acho que não é das motos mais fortes, não Ela deixa um pouquinho a desejar Porém, pra brincar um tesão Ó, ela vai que vai Só que ela não tem aquela pegada assim Que você, puta, vai chegar a patinar a onda traseira, tá ligado? E essa aqui minha tá com a ABS Ela tá com a ABS E por enquanto a ABS não tá me atrapalhando em nada Até porque eu não tô freando forte, né? Vamos ver no fim dessa reta aqui Olha, ela corta muito rápido, mano Deixa eu fechar meu capacete aqui em cima Que eu acho que vai melhorar o áudio Acho que ele tá muito aberto aqui Bom, é assim mesmo É, rapaz, mas eu tô falando pra vocês É muito confortável, mano Ela é muito confortável Muito confortável mesmo Só tô com medo de forçar Porque, mano, eu não posso cair com ela nem a pau Porque não tem seguro, não tem nada Relação à zona original também Essa aqui, essa é a curva que normalmente de superbike Eu faço de terceira Que eu tô fazendo de segunda Falar pra vocês Não tô achando ruim Achei que eu fosse achar pior a suspensão Ela é um pouco mole Eu acho que se eu tirar o ABS E começar a andar mais forte Ela vai dar no fundo a suspensão dianteira Mas eu tô achando boa, viu? Não tô achando ruim, não Opa, caralho Primeira, tio Tá ficando louco? Você nunca andou de moto, parece? Para Chegou embaixo Que motinha gostosa, mano Vou falar pra vocês Quem falou que uma Negri com a CB1000 não tinha esportividade Tá mentindo, mano Olha que tesão Olha que desce Pegou pedaleira Vamos tirar uma volta Vou colocar no vídeo aí Só pra gente ver quanto vai virar Lembrando que essas são as primeiras voltas com a moto, hein, mano Eu não posso cair Mas vamos ver qual que é o desempenho dessa moto aqui na pista Eu chuto Sei lá Ai, caralho Pega embaixo Mas não dá pra deitar mais Se deitar mais vai calçar e vai cair Vamos ver Vamos abrir em volta ali na minha chegada Abortou a volta, rapaziada Vamos voltar Vou cortar o vídeo E vou voltar na reta de novo na próxima volta Beleza? Vamos lavar a obra em volta agora, hein Não atrapalhou não, tio Andando suavão, mano Suavão Não pode forçar muito Ai, olha que pega embaixo O cronômetro tá rodando aí Primeiro treinando CB1000, hein, mano Falar pra vocês, rapaziada Falar pra vocês, rapaziada Preparar a suspensão dela aqui Já por uns 2 segundos pra baixo Preparar a suspensão e colocar seguro na moto, né O que será que vai virar, hein, mano Ela pega demais embaixo Principalmente pra direita Eu não sei o que que é Mas ela pega muito, mano Vou fechar só mais essa volta Aí pegou Nossa, é o bichão, então Por fora não vai dar Olha por dentro, então Toma Ai, caralho Chegou de novo, mano E foi, galera Deixa eu parar aqui Porque entrou na reserva Eu não tô afim de ficar no meio do caminho, não Eu já tô cansado demais por hoje E... Cara, o que eu posso falar pra vocês É um motinho que dá pra brincar perfeitamente, velho Se tiver bem equilibradinho Se eu soube andar Se diverte também Vocês viram que Ela pega embaixo Então eu vou ver o que tá pegando É perigoso Porque se pegar embaixo Pode calçar E pode cair Igual aconteceu comigo com a Lidy, né Com o meu vidinho da Lidy no cartódromo Ela calçou e eu caí De motor Não é das mais fortes Mas empurra Dá seus 200 e vim 230 na reta Essa questão do motor também Se é fraco É gostoso Porque Deixa uma moto muito domável Muito fácil de pilotar De conduzir É... O ABS Não ativou ainda Não acionou Porque eu não tô andando rápido Então Sei lá quanto que eu virei Mas dá pra ter uma com o ABS perfeitamente O único ruim É que o freio traseiro Eu não consigo fazer slide Não consigo fazer nada, né Mas também nem ia fazer Com moto de rua Se é louco Se cair Então lascado, rapaziada Mas é isso aí, mano Gostei muito da motinha Confortável demais Eu achei que ela fosse balançar mais Que por estar com a suspensão original Não balançando não Alguns momentos ela balança e tal Mas foi tranquilo Tudo bem que eu fiz uma pré-regulagem, né No vídeo anterior Quem não viu o volta do vídeo anterior Ver o que eu fiz Mas eu vou mexer na suspensão dela E vou falar pra vocês O que eu vou fazer, beleza? Então pro vídeo não ficar muito longo O meu estragão tá aparecendo aqui na tela Segue meu canal aí, mano Vamos ajudar esse canal a crescer Tamo junto, rapaziada É nóis Olha aqui onde pega, rapaziada No escape, mano Ralou bastante o escape aqui Ralou até a molinha do escape, ó Escape tinha que ser um pouquinho mais pra dentro Falou